O que é o Brasil? O que é o Brasil? Ele que é o diretor da nossa querida Confecções Dois Corações, o maior atacado de malhas, não só de Jacutinga, mas de toda a região. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Prazer é todo nosso. Bom dia, Tileone. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos nós e gostaríamos que você falasse um pouco pra nós de Jacutinga. Porque as pessoas estão ligando, conhecendo através do Google, conhecendo através de muitas informações. Mas ninguém melhor que o Rogério, que conhece, que ama essa cidade, convidar o Brasil e falar um pouquinho dessa bela cidade. Jacutinga é uma cidade maravilhosa aqui no sul de Minas. Aliás, convido a todos para que venham conhecer aqui. É uma cidade empreendedora que vem crescendo no ramo de malharias. A gente hoje produz 30% do que é comercializado no Brasil da malha retilínea. E com a globalização, estamos também diversificando nossa indústria, trazendo outras indústrias de outros ramos que venham se estabelecer em Jacutinga. Esse é o nosso propósito. Jacutinga é uma cidade maravilhosa. Aqui pertinho de São Paulo, perto de todo o comércio, onde a malha chama atenção. Fazemos malhas com tecnologia, com design. Fazemos a moda retilínea aqui em Jacutinga. E é bom nós lembrarmos que aqui fabrica o fio. Aqui você tem hotéis de qualidade, tem parques, tem água mineral. Aqui tem tudo para o turista vir pra cá. Venha pra cá. Jacutinga está de braços abertos pra receber vocês. Tanto nos hotéis, nos restaurantes, nas nossas lojas. São mais de mil fábricas e lojas. Você vai encontrar tudo de bom e com um precinho assim, ó. Muito bem. Então aquele pessoal bacana que está nos assistindo em Goiás, em todos os estados do Brasil, Minas Gerais. Vindo pela Fernão Dias, dá o caminho correto pra gente agora. Vindo pela Fernão Dias, Pouso Alegre, Borda da Mata, a terra do pijama. Depois Ouro Fino, a terra do meninão da porteira. Depois Jacutinga, esse pedaço natal, onde nasci aqui. Esse torrão natal, né? Maravilhoso. Venha pra cá que estamos esperando você. E daqui pra São Paulo é um tirinho de mineiro. Muito bem. Esse é o meu amigo Rogério, proprietário da Dois Corações. Um abraço a ele, pra sua esposa, Dona Marli, que recebe carinhosamente todos que vêm aqui em Jacutinga com muito carinho. Ali na Dois Corações. Estacionamento para mais de 100 ônibus, café da manhã, um abraço carinhoso e além do mais, é um amor incondicional por Jacutinga. Confecções Dois Corações. Há mais de 20 anos no mercado, considerado o maior atacado da região, com amplo estacionamento, com capacidade para mais de 100 ônibus. Atendemos excursões para atacado e varejo, possuindo uma estrutura com banheiros e sala de descanso, café e dormitório para os motoristas. Disponibilizamos veículos para translado dos clientes. Rua Santo Antônio, 555 Centro, Jacutinga. Telefone 353443-1154. Plano Odontológico Secnil, com sede em Juiz de Fora e atendendo toda a zona da mata, há mais de 17 anos, mantendo todos os seus associados satisfeitos. O Plano Secnil trabalha com clínicas próprias e com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o que significa tranquilidade e segurança em todos os tratamentos odontológicos. Secnil, feito para você e toda a sua família, e melhor, com condições especiais. Aqui você faz o plano e já pode usá-lo na hora. Isso mesmo, fez o plano, usou. Secnil oferece para os seus associados 50% de desconto em todos os tratamentos odontológicos, do simples ao mais complexo. Venha nos fazer uma visita e fechar conosco uma parceria de saúde bucal. Para você e toda a sua família. Secnil, esta marca está na cabeça e no sorriso dos milhares de clientes. Venha ser mais um parceiro Secnil. Você que assistiu o nosso vídeo, quero te fazer um convite especial. Quero te convidar para você estar vindo conhecer as nossas clínicas. Eu tenho certeza que nós temos um excelente plano que vai se encaixar em suas condições. Tenho certeza que você vai realizar o seu sonho de fazer todos os seus tratamentos, seu e da sua família. E eu quero te dizer que vai ser uma honra estar te atendendo aqui. Venha tomar um cafezinho conosco e nós estaremos te apresentando um projeto que você ficará encantado, maravilhado com ele. Quero desejar aqui para você um forte abraço. Tenha um excelente dia, tá? Deus é contigo. ElectroBike, a sensação no mercado em todo o país. Linha exclusiva de bicicletas elétricas para todas as necessidades. Empresa especializada na importação e exportação de bicicletas elétricas e produtos de utilidades domésticas. Conheça a linha EB Cargo, agilidade e praticidade para o transporte de carga da sua empresa. Você vai se surpreender. Temos um canal exclusivo de vendas 24 horas. Visite nosso site www.electrobike.com.br Rua 25 de Julho, 982, Rio Branco, Novo Hamburgo. Fale conosco pelo telefone 51 35 93 33 33. Atendendo em todo o Brasil. Inspirado nos grandes modelos internacionais, transformamos nosso Onyx Party Bus com alta tecnologia, conforto, sofistificação visual e sonora. Afim de atender a um público mais refinado das cidades de Ribeirão Preto e região. Inovamos o seu evento com um novo estilo para reunir seus amigos, familiares ou realizar seus eventos corporativos, cativando muita emoção em um momento único. Contamos com profissionais altamente capacitados e diferenciados, compondo uma equipe de altíssima qualidade para proporcionar total segurança e muito glamour. Iluminação em LED de alta qualidade, piso e teto infinitos, dois polidenses, camarote exclusivo, bar com painel de bolhas em LED, espaço diferenciado para DJ e VJ, sistema de som de última geração, ar-condicionado, sofás em cor ecológico, barras de apoio para suporte dos passageiros durante o trajeto. Conheça mais acessando o site www.onyxpartybus.com.br, escritório à rua Visconde de Abaete 51, ligue 16981262913. Academia F10, do meu amigo Ricardo e do João Ricardo, né? Esses dois, nota 10, realmente conduzindo muito bem essa empresa maravilhosa. Parabéns, uma infraestrutura de dar gosto, não só no interior, mas em todo o Brasil. É um prazer, Tileone, ter você conosco aqui, é uma honra mesmo, tanto Salinas como nossa empresa. A F10 veio para mudar o segmento fitness na cidade, trazer saúde, trazer beleza, bem-estar, motivação, superação e a F10 está aí para todos vocês. É bom nós lembrarmos que aqui você tem ar-condicionado, você tem aí um sistema de internet, conta um pouquinho da infraestrutura para a galera. Bom, em questão da infraestrutura, a necessidade do mercado de Salinas em relação mesmo ao ar-condicionado, a região nossa é bastante quente, tem momentos aqui que são bem específicos no calor mesmo, então nós climatizamos ela com ar-condicionado total. Nós colocamos piso emborrachado também em toda a nossa academia, é uma estrutura assim excelente, Wi-Fi, estrutura de Wi-Fi, internet grátis para todos os clientes. Temos também a parte toda de aquecimento com esteiras na linha da Total Health, que é a mesma usada no Big Brother, ali é uma marca muito boa, parceiro bom. Nós temos o pessoal da Exercita Feet lá de Divinópolis também, que é parceiro nos equipamentos, que é show de bola, é um pessoal muito bom também. E está aqui, está aqui para o pessoal conhecer, vim com curiosidade. Nós temos um sistema de rádio, nosso sistema de áudio e rádio é digital, a nossa rádio é F10 totalmente especializada, mesmo com músicas atualizadas, sempre um clima muito gostoso. A gente também mantém a segurança de quem entra na academia, a pessoa realmente é uma pessoa que é da academia, para evitar às vezes um furto, alguma coisa, para não entrar uma pessoa que não esteja. A gente tem um controle interno muito bom. Convida a galera para conhecer, eu já conheci, estou apaixonado. Convida a galera para vir para cá. Bom pessoal, a Academia F10 é feita com carinho, é feita para você, então viva feliz, viva saúde, viva você, viva F10, vem para cá. Agora você dá só um tchauzinho para a galera, vai dar um tchauzinho pessoal lá. Tchau!